Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém, se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém, suas amigas putiane, eu vou comer também, suas amigas putiane, eu vou comer também. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito.